Fala galerinha do bem, tudo beleza? Eu sou o Vayner Fernandes, eu tô aqui pra te ajudar a passar em concurso público porque eu quero ver você estável, tranquilo, seguro e o mais importante, uma carreira com objetivo, com propósito. Não adianta nada você ter toda a tranquilidade e não estar fazendo algo que gosta, né? Eu quero que você encontre uma carreira pública que você goste. E esse vídeo é um vídeo de pergunta do dia e eu sempre respondo perguntas que estão angustiando aí os concurseiros de plantão, perguntas que estão tirando sono ou perguntas que simplesmente estão atrapalhando os estudos e pode ser a pergunta mais, você pode achar, ah, essa pergunta é muito bobinha. Não, não existe pergunta bobinha. Eu quero que você pergunte. Se tiver vergonha, mande anonimamente ou diga ali, ó, eu quero que essa pergunta seja respondida em vídeo anonimamente e eu não falo o seu nome. E a pergunta de hoje é do... deixa eu achar aqui a pergunta que eu tenho anotada. Eita, meu arquivo aqui. É do... Pedro Henrique. Dá tempo de se preparar para o INSS? Então, vamos lá, Pedro. O INSS está autorizado, mil vagas, muito provável que seja nível médio. E o zoom, zoom, zoom é que eles querem fazer o concurso ainda esse ano. Então deve estar já bem adiantado o processo. Eu acho difícil ter um concurso desse nível ainda esse ano. Pode ser que sim? Pode. Mas eu acho que vai mais para o ano que vem. Talvez vai abrir inscrição esse ano e tudo mais. E o concurso vai mais para o ano que vem. Um concurso do tipo de INSS, ele é um edital mais enxuto. Não é um concurso que nem uma Receita Federal, que tem aí 13, 14, 15, 25 matérias. Ou outros concursos aí que tem muitas matérias. Então eu entendo que se você tiver um tempo suficiente, se você não é uma pessoa que trabalha e que você tenha pelo menos umas 40 horas semanais mesmo trabalhando, você consegue sim passar por todo o edital com qualidade. Então eu acho que você tem uma boa chance. Então eu entendo que ainda dá tempo, mas corre lá que está chegando aí no limite. Mas o que é importante neste momento? Você tem um estudo de qualidade. Então você entender como é que funcionam as técnicas de estudo, as técnicas de memorização. Você tem um material de qualidade. Você tem um bom material de estudo que tenha sucesso em aprovações, que sejam de professores já consagrados na área. E também que você entenda a organização, como fazer um ciclo de estudo, que você entenda o básico e principalmente as técnicas de estudo ativo. Eu tenho um vídeo aí, vou deixar pipocando aí no final, um vídeo sobre estudo ativo. Entendendo os estudos ativos, entendendo técnicas de memorização, entendendo técnicas de organização e aplicando isso tudo. E com um bom material, sim. Eu entendo que dá tempo e você tem toda a chance, mas se você passar aí por esse checklist, estudando aí umas 40 horas semanais pelo menos, ok? Desejo todo sucesso no mundo para você e se você tiver qualquer dúvida ou qualquer pessoa, coloque aí nos comentários que eu estou aqui para te ajudar. Abração e sucesso!